Música Pessoal, é uma honra estar aqui na Emerge, é a casa da qual eu fui professor e também aluno, então sentei um carinho muito grande, passei um tempo nos Estados Unidos, é a primeira vez que eu volto aqui a Emerge, é a convite dos desembargadores Andrade, Najib Slaib e também aqui do Walter, e por outro lado também é uma grande honra estar aqui com o Rodrigo e a Roberta, eu vou procurar só, como a minha apresentação eu vou tentar evitar chover no molhado, porque a Roberta e o Rodrigo já colocaram pontos de maneira simperfeita, eu vou tentar só fazer algumas colocações pontuais e mostrar para vocês o desafio de implementar uma lei de primeiro mundo num país em que não tem cultura de privacidade, então assim, para mim esse é o grande desafio quando eu comecei a trabalhar nesse projeto, eu vi a dificuldade que eu enfrentaria por aí, realmente, infelizmente, nós brasileiros não temos cultura de privacidade. Posso até dar um exemplo para vocês, assim, a doutora Roberta vai rir muito, eu passei por uma intervenção cirúrgica e tem uma médica do trabalho, e aí eu fui pedir um reembolso por conta da cirurgia do plano médico, a médica do trabalho, ela está na sala, Flávio, mas aqui, aquela cirurgia aqui, daquela situação específica que você fez, isso aqui não está coberto pelo plano, o departamento de RH todo, mas assim, os meus dados, sensíveis, inclusive, porque são dados de saúde, estavam ali à disposição de todos. Então, assim, você vê o desafio de implementar uma lei de primeiro mundo num país em que, infelizmente, não tem cultura de privacidade. Até aquele papo que a minha mãe, a minha avó e a minha vizinha, sabe aquela história, aquela situação assim, tudo isso, de certa maneira, a gente passa pelos influxos dessa lei. Então, assim, eu vou procurar aqui só pontuar questões específicas, os desafios, como a implementação de uma lei dessa natureza numa corporação, ainda mais numa empresa como a Coca-Cola, que está presente em mais de 200 países, que tem que cumprir legislações de outros países, inclusive a GDPR, que o coração é a base, a coluna vertebral da LGPD, e sem prejuízo de outras leis que estão saindo aí pelo mundo, Argentina, Uruguai, Estados Unidos, Califórnia, né? Então, vamos lá, aqui é um pouco das minhas... O maior orgulho foi ter sido professor aqui da casa e aluno também, eu cumpri todo o módulo CP1 até o CP5, quis ser juiz, Deus não me concedeu essa graça, mas o fato é que hoje eu sou aqui de IPO, encarregado aqui em implementação da LGPD e vou tentar passar um pouco aqui dos meus conhecimentos para vocês. O que chama a atenção logo de saída aqui é esse artigo da The Economist, de junho de 2017. Naquele momento, esse artigo, ele... até vocês podem procurar na internet, acho que deve ter até tradução, tem uma revista brasileira que costuma traduzir os artigos da The Economist, eu acho que é a exame, isso não me fala a memória. Eles fizeram essa análise e chegaram à conclusão em 2017 que dados superaram pela primeira vez na história o petróleo como o recurso mais valioso da Terra. E aí a gente faz aquela pergunta, por que isso? Tem uma razão de ser. Porque o dado fragmentado, ele não significa nada, ele é como uma pedra solta na rua. Mas quando você passa para uma atividade de processamento, de tratamento desse dado, ele na realidade se torna um recurso valioso, porque ele consegue captar um perfil de personalidade. E por que o perfil de personalidade é importante? Porque ele leva a uma questão do ser humano, um hábito. Com o hábito você consegue captar as tendências, você tem informações muito seguras sobre aquele indivíduo e você começa, então, dessa maneira, a influenciar o comportamento dele. E aí vocês veem os escândalos do Cambridge Analytica, do Facebook, das eleições da Rússia, nos Estados Unidos. Hoje há uma... Hoje é senso comum que existem pelo menos 5 mil pontos de dados de cada usuário que esteja online. E a tendência é que somente para 70, 100 mil nos próximos anos, muito por conta das tecnologias, inteligência artificial, internet das coisas, não sei se vocês já ouviram falar, meus filhos jogam lá o Playstation. Na hora que ele está conectando, os dados estão indo. E com isso, Tesla já está montando veículos autonavegáveis. Isso, contudo, eles estão aprimorando informações que eles capturam de usuários a partir dessas novas tecnologias. Então, vocês veem o grande desafio que a gente tem pela frente, porque isso se tornou o grande padrão da humanidade. É um daqueles momentos em que a gente cria realmente um novo marco, um novo padrão da sociedade mundial. E aí a gente vai ver tecnologias como drones, soberania, um drone invade o Afeganistão, invade o Paquistão, tudo isso em informações captadas de satélite. Então, assim, tem muitos desafios aí pela frente, não só no mundo corporativo. E aí, no contexto global, a GDPR pode ser considerada um marco, e ela entrou em vigor em 25 de maio de 2018, porque ela inverteu a ordem das coisas. Por causa das grandes empresas de tecnologia, Facebook, Apple, Microsoft, Google, As leis antitrust, que geralmente são leis que são destinadas a cuidar comportamentos que possam prejudicar o bem-estar dos consumidores, elas não estavam sendo eficazes para tutelar a proteção dos titulares dos dados. Então, a GDPR passou a fazer uma... Ela inverteu a ordem. Em vez de ser uma eficácia externa, eu vou proteger aqui o comportamento do consumidor, eu vou proteger uma situação XYZ, Na realidade, ela inverteu a ordem e transformou o indivíduo como titular dos dados. Uma forma de contrapor esse poder das empresas de tecnologia, que não necessariamente estavam abusando do poder, mas elas estavam controlando e concentrando tanto o poder por conta do controle dos dados, que algo precisava ser feito em termos de remodelação do plano legislativo. Então, a GDPR traz exatamente isso. Pela primeira vez, o indivíduo é o titular, ele é o dono da sua própria informação. A empresa pode usar? Pode, mas ela precisa de consentimento se não houver um uso legítimo para o uso daquele dado. Numa atividade de e-commerce, eu posso pedir o CPF da pessoa porque eu preciso, eu tenho uma obrigação legal de emitir uma nota fiscal. Mas eu posso pedir o CPF dele para fazer um uso para um cadastro, um programa de fidelidade? Não. Por quê? Porque eu preciso do consentimento e porque agora há um titular sobre esses dados. Então, essa é a natureza da inversão da ordem das coisas. E aí, a LGPD, que aí, nos Estados Unidos, o modelo é oposto. Não existe lá uma lei geral, federal, que tutele privacidade. Existem leis setoriais, leis do sistema financeiro, sistema educacional, sistema de saúde. E, pela primeira vez, o Estado da Califórnia, que geralmente é um Estado de vanguarda, eles saem à frente para todas as questões, eles se espelharam na GDPR e editaram a Lei de Proteção da Califórnia, que é uma lei que tem foco basicamente em consumidor. Não se aplica a empregados de empresas, a outros terceiros que não consumidores. E a questão lá está tão séria que o governo americano, com base na cláusula terceira da Constituição, a cláusula de intercomércio, eles querem ter um termo em que eles, é override, eles revogam a legislação do Estado e eles avocam a competência para fazer uma legislação. Então, hoje há uma discussão lá sobre muito grande para haver, de alguma maneira, uma tentativa de controle disso, porque essa lei foge com o padrão liberal dos Estados Unidos. E no Brasil, a gente tem leis esparças, Código de Defesa do Consumidor, Constituição, Marco Civil da Internet, que de alguma forma regulavam o tratamento de dados, mas a gente também precisou de uma lei específica para cuidar do tema, porque senão a gente ficaria também à mercê de muita insegurança. Sei quem acompanhou aqui uma famosa rede de drogarias, eles acabaram sendo multados para uma questão de cadastros com base no Código de Defesa do Consumidor. Então, não tinha muito parâmetro, embora a legislação já cobrisse isso. Então, a LGTB também vem para fechar esses espaços e muito inspirada na GDPR. Mas, como eu disse, o grande desafio é um desafio cultural, como implementar uma lei dessa natureza em um país em que não tem essa cultura. E aí, sei quem já viu, acompanhou no Jota, há uma expectativa de que vai haver uma explosão de contencioso no Brasil por conta da implementação da LGTB. Então, novos mercados serão abertos para os nossos queridos advogados. E muito trabalho também para os juízes, que vão ter muito tema aí para enfrentar. Muita oportunidade de tese, não é? Muita oportunidade de novos entendimentos, discussões, consolidação de entendimento. Isso. Obrigado, doutora. E como eu vou procurar aqui não, isso aqui já deve ter sido tratado em outros painéis sobre os conceitos da lei, mas eu só queria, apontam algumas questões específicas aqui sobre o próprio escopo da LGTB. Quem é que já se debruçou sobre o estudo do direito constitucional e está familiarizado com as dimensões de proteção dos direitos humanos, direitos de primeira dimensão, vida, liberdade, segurança. Segunda dimensão, os direitos sociais do trabalho, previdência. De terceira dimensão, os direitos difusos e coletivos. A LGTB está muito focada com esse direito de primeira dimensão, mas também numa nova dimensão, uma dimensão, um contorno diferente, com viés de, a gente precisa, como a doutora Roberta colocou antes, a gente precisa promover o desenvolvimento da humanidade, a gente precisa de dados, a gente gosta de tecnologia, mas a gente também precisa criar um modelo de proteção baseado numa eficácia de direito fundamental. Quando eu morava nos Estados Unidos, eu me lembro que eu fiquei muito tentado a fazer aqueles testes de origem, de origem étnica, e quando eu, ao contrário do que o doutor Rodrigo, eu fui ler o contrário de adesão, eu vi que os meus dados poderiam ser comercializados para empresas de seguro médico. E aí eu comecei a pensar, bom, se o cara descobre que eu sou careca baixo e, por alguma razão, ele usa esse meu dado para me negar um emprego lá na frente, ou me negar, porque exatamente isso vai incrementar a cobertura do plano de saúde, por que eu vou fazer esse teste? Isso foi lá nos Estados Unidos, né? Então, assim, eu confesso que questões começam a surgir em função disso. Às vezes, assim, uma questão, por mais simples que pareça, ela pode gerar uma consequência gigantesca lá na frente. Então, eu continuo tentado a fazer o teste, porque eu quero descobrir minhas origens, mas eu vou esperar um tempo até para ver se esse dado não vai parar em uma empresa de seguro de saúde e depois uma oferta de emprego não me seja negada por conta de uma característica genética que eu tenho. Então, isso só para exemplificar as grandes dificuldades quando você, de alguma forma, transfere seus dados, e principalmente porque você tem que estar diante dessa eficácia protetiva que a Constituição traz. Inclusive, já há, no Brasil, uma proposta de emenda constitucional para exatamente colocar a proteção dos dados no catálogo do artigo 5º, exatamente reconhecendo a eficácia de direito fundamental desse direito. E aí também aqui sobre o que são dados, os dados gerais, CPF, IP de computador, endereço, CPF, eu já falei, conta bancária. Também tem os dados sensíveis, que são esses dados muito mais importantes ou relevantes. E aí também a gente faz aqui uma outra conexão, novamente, com o direito constitucional, e está muito alinhado. O direito, dentro da teoria do direito constitucional, o direito de intimidade, o direito de privacidade, o direito de intimidade é aquele direito que a gente tem muita dificuldade de compartilhar até com pessoas que a gente não confia muito. Então, os dados sensíveis estão muito atrelados aos direitos de intimidade. Por exemplo, uma questão sobre uma convicção religiosa, política, embora no Brasil isso não necessariamente seja algo tão importante e relevante, a gente costuma, às vezes, divulgando nossos direitos de crença, nossa convicção filosófica e religiosa, em outros países isso não é comum. Nos Estados Unidos, nem todo mundo está revelando sua religião, sua convicção. Às vezes, em alguns casos, até você pergunta para a pessoa qual o seu partido político, o cara, isso não te diz respeito. Então, sim, eles realmente levam a sério. Então, o dado sensível vem muito nessa linha do direito ligado muito ao direito de intimidade, aquele direito que diz muito ao indivíduo, aquele direito em que há um desconforto, em que terceiros tenham conhecimento. E a privacidade um pouco mais aberta, num fluxo um pouco mais aberto entre amigos, familiares. E o próprio tratamento de dados de criança e adolescente. Não é que o dado da criança e adolescente seja sensível. A lei só os identifica como atores específicos que merecem uma proteção especial. Então, a criança e o adolescente podem ter um dado geral e podem ter um dado sensível e só vão ter um tratamento específico porque a lei, assim, resolveu muito, inclusive dentro da nossa tradição jurídica. Não sei se, Walter, eles podem perguntar agora. Não sei se alguém teve alguma... Ah, no final. Tá bom. Não fica à vontade, você tem tempo. Eu estou com medo aqui da placa. Eu estou vendo o cartão vermelho aqui. Eu estou até tímido agora com essas placas. Então, pessoal, aqui já falou muito dos atores da lei. E um novo mercado que está surgindo é exatamente esse do encarregado. Eu acho que vale muito a pena, quem tiver interesse, é um tema apaixonante e quiser se especializar nisso. O encarregado, ao contrário do que o projeto de lei trazia, não tem necessidade de ter conhecimento jurídico. Pode ser qualquer profissional, inclusive pessoa jurídica. Então, acho que é um bom nicho de mercado. É uma lei que está muito atrelada à compliance. Na realidade, ela tem um enfoque de compliance digital, embora não seja uma lei que se aplique só a questões digitais. Você tem informações offline também que são protegidas, como planilhas, documentos, mesa limpa e... Tudo que... Arquivos de... Aliás, um dos projetos que eu fiz lá na Coca-Cola foi digitalizar todo o arquivo físico. Hoje está todo digitalizado e já está totalmente em... Pelo menos, imaginou em compliance com a lei. Mas, dentro dessa ótica, o controlador é aquele que toma a decisão sobre a informação tratada. Então, imaginando aqui uma empresa como a Coca-Cola, em 90% dos casos ela vai ser a controladora, porque ela vai receber a informação, ela vai tomar a decisão sobre o que ser feito com aquela informação. E ela faz uso, eventualmente, de operadores, que são os fornecedores, que vão tratar, que vão trabalhar por conta dela para fazer alguma entrega específica sobre aquele dado. Uma agência de publicidade, por exemplo, dentro do Sem Foques, seria um processador daquela informação em nome da Coca-Cola, que é quem tomaria a decisão sobre o que fazer com aquela informação. E aí o encarregado, o titular dos dados, o consumidor, ou o próprio empregado. Terceiros, por incrível que pareça, agentes gravitacionais no entorno da lei, eles também têm que aderir aos termos da lei. Um contador, um advogado, um médico, um psicólogo, que, de alguma forma, ele acabe tendo contato com aquela informação por conta da prestação de serviços. Ele, às vezes, não é nem um operador, nem um controlador, mas ele é um terceiro e, de alguma maneira, ele tem corresponsabilidade pela aplicação da lei. O encarregado, a Agência Nacional de Proteção de Dados. Esses, em linha geral, são os grandes atores da lei. Consentimento. O consentimento, acho que a Roberta até colocou um ponto muito interessante. Eu diria que boa parte das questões vão ser resolvidas pelo uso legítimo. A lei permite que, havendo um uso legítimo, um racional, um propósito negocial para o tratamento da informação, para o uso dela, a empresa está plenamente livre para fazer. Uma empresa de e-commerce. Para emitir uma nota fiscal, ela precisa do CPF. O problema que extrapola é quando a empresa quer usar essa informação não para fins da atividade econômica, mas para outros fins, para gerar algum tipo de experiência no consumidor, por exemplo. Eu quero mandar um catálogo. Um outro fato que também mobilizou os Estados Unidos há muito tempo, envolveu uma loja de departamentos. Olha, a gente está falando dessas questões, olha como elas são complicadas. Uma determinada adolescente de um determinado estado, ela engravidou do namorado e ela, obviamente, não tinha contado para os pais e foi numa loja de departamentos e ela fez uma compra de uma roupinha para o bebê. Ela estava feliz e foi lá, comprou um item e colocou lá o cadastro dela e chegou uma mala direta para a casa dela com o nome dela, com um enxoval de bebê. O pai pegou aquele catálogo, foi na loja, olha a cultura de privacidade. Quem aqui faria isso? Isso aqui foi um engano, vou jogar fora. Foi na loja, não. Isso aqui aconteceu, receber essa publicidade aqui é indevida. Não, e a loja, não. Foi quem se encadastra a sua filha. O pai descobriu que a filha estava grávida por uma atendente de uma loja de departamentos. Uma violação. Foi violação da privacidade da pessoa dos Estados Unidos? Não, porque não tinha marco legislativo, mas isso foi ético. Aí é que a gente começa a entrar em alguns planos, algumas discussões. Então, assim, não havia um estatuto protetivo nos Estados Unidos para abrigar isso, então a empresa não foi penalizada. Mas, por outro lado, foi uma questão... É o troco do que você pega um cadastro e envia uma mala direta sem o consentimento da pessoa. Então, esses são os desafios que uma... Não quero assustar ninguém aqui, mas, realmente, quando a gente começa a pensar nessas coisas, a gente fica, realmente, nossa, meus dados estão circulando por aí, estão fazendo tudo com eles. Então, as responsabilidades do controlador e do operador. A lei, ela traz três obrigações específicas para o controlador. Uma é o registro das atividades. E esse registro das atividades, basicamente, fala que é um inventário, você precisa fazer um inventário de todo o fluxo de dados que você tem no seu empreendimento. Isso também é o artigo 37. Então, basicamente, é um inventário. E esse inventário, ele vai capturar, entre as outras coisas, a necessidade daquele uso, o tempo que você precisa daquela informação, quais são as medidas que você vai adotar para, por exemplo, se chegar um indivíduo e pedir uma informação sobre ele, o famoso direto ao esquecimento, se ele tiver que apagar o dado, portabilidade, dependendo do business, e o relatório de risco. O relatório de risco está muito relacionado ao tipo de dado, ser um dado sensível, quais são as medidas, quais são os sistemas de informática que a empresa vai adotar para proteger aquilo. E uma coisa interessante sobre proteção de dados, sobre proteção de dados, é que com o nível de sofisticação dos profissionais da informática, a pergunta que se faz é, não é se vai haver uma quebra de dados, é quando vai haver uma quebra de dados. Infelizmente, essa vai ser uma realidade que a gente vai passar a conviver com mais frequência, e, obviamente, a responsabilidade do controlador e do próprio processador, em razão do titular e da própria agência nacional, vai estar muito influenciada ao seu mapa de risco, e aí o seu terceiro elemento, que é a sua matriz de governança. Então, como é que é o caminho daquele dado, a aprovação? Quem aprova isso? É um departamento de jurídica, um departamento de informática? Um advogado? Quais são os níveis, as camadas de aprovação desse fluxo, dessa informação? Para que eu estou coletando aquilo? Eu estou tentando evitar alguns termos em inglês, mas vocês vão ouvir um termo que é muito comum e vem da GDPR, que é o privacy by design. É um princípio específico das leis de proteção de dados. Você só deve coletar a informação estritamente necessária para desempenhar aquele tipo de atividade. Um exemplo. Eu vou entrar aqui na Emerge. Aí o segurança da Emerge vem e pede meu CPF, meu título de eleitor, meu tipo sanguíneo, minha foto. Será que para fins de segurança isso tudo é necessário? Pela filosofia do privacy by design, ele só deveria solicitar aquela informação estritamente necessária para aquela finalidade específica que é a segurança. Então, e por aí vocês conseguem capturar exatamente a essência da filosofia da lei. Então, cada atividade vai ter um racional. A parte de governança. A parte de penalidades, acho que vocês já exploraram bastante aqui. Não vou entrar nesse caso. Se quiser pode falar, tem tempo. Fique à vontade. Não, mas acho que essa parte aqui é mais... A não ser que vocês queiram aqui. Então, vamos lá. Vamos tirar foto. Mas tem que pedir o consentimento. Tem que pedir o consentimento aqui para eu... Claro, se o doutor Walter aqui é autorizado, é de vocês. Está autorizado. Então, está autorizado. Então, está bom. Também quero. Vocês vejam que... Vejam. Vocês vejam que a lei, ela traz um racional de penalização e está muito conectado àquilo atrás que a gente falou, os relatórios de impacto, o mapa de riscos, as regras de governança de uma empresa. Então, dependendo do tipo de quebra que ocorra, se a empresa foi omissa, se ela permitiu que, por exemplo, um fornecedor não tivesse homologado adequadamente, cumprindo a legislação adequadamente, ela pode ser penalizada até pelo bloqueio completo da atividade de processamento de dados. Pode ser um bloqueio temporário sobre aquele banco específico, pode ser uma multa de 2% sobre o faturamento e até limitada a 50 milhões de reais por evento. Óbvio que você não pode comparar o descumprimento de uma lei de dados de uma padaria com uma multinacional. Tem, obviamente, o direito constitucional, o direito administrativo ainda tem... Vão continuar tendo aplicação aqui, princípio da proporcionalidade, razoabilidade, tudo isso ainda vai ter o influxo da lei. O judiciário vai estar aqui para controlar exatamente essa aplicação, mas o fato é que são sanções extremamente severas. E daí o cuidado que tem que ter realmente com o compliance. Então, quem trabalha aqui com compliance e tem aqui o braço também agora da parte de privacidade, vai ter que ter bastante cuidado com isso, porque o descumprimento da LGPD pode levar a consequências seríssimas. a gente está falando de coisas que podem acabar com o business. Então, realmente, é um negócio muito complicado, muito relevante. Tem que ter muito... A própria drogaria, acho que ela tomou uma multa de 7 milhões de reais. Quem garante que com a LGPD em vigor ela não teria tomado uma multa de 20? Ou até teria essa atividade de banco de dados de cadastro... Consumidor e LGPD. É. É, perfeito, não é? Tinha nem meio... E o marco civil também. É, o marco civil. Então... A gente está falando de relação de consumidor e de LGPD quando tiver de gente. É, exatamente. E aí, dentro da formação de teses, como a Roberta colocou, será que essa é uma acumulação legítima? Será que não tem o business in Eden? Então, não é? Saiu um bom paper para você desenvolver. Para nós. Está bom. Isso aqui é um problema para multinacionais. Transferência internacional de dados. Uma empresa como a Coca-Cola, cujo banco de dados está basicamente nos Estados Unidos. Então, isso aqui... E a Agência Nacional de Dados ainda não está implementada, ainda não está instalada e operacionalizando para promover os guidelines, que eles vão, de alguma forma, edificar as cláusulas padrão que vão ter nos contratos. A diretriz hoje tem muita insegurança. Seguiu o padrão da GDPR, a GDPR homologou alguns países. A Argentina está homologada, o Uruguai está homologado, mas o Brasil, por exemplo, não está homologado. Embora a LGPD tenha copiado lá no Parlamento Europeu, e por incrível que pareça, os Estados Unidos não estão homologados com a Europa. Eles não entraram nesse conceito, muito por conta do escândalo do Snowden, da NSA, e eles criaram um tratado, que era o Safe Harbor, que foi declarado inconstitucional pelo Tribunal Europeu. E, na sequência, eles editaram um segundo tratado, que é o Data Shield, que também está com três ações judiciais em cima. Então, assim, imagina se, por alguma razão, a Corte Europeia novamente declara inconstitucional a insegurança sobre o fluxo de dados mundiais. Então, assim, questões muito relevantes e muito sérias. Mas quem trabalha em multinacional vai ter que ter um cuidado especial com o artigo 31 e seguinte, que trata exatamente da transferência de dados. E a regra da LGPD é que a transferência de dados é permitida, mas ela é uma exceção. Ela só é permitida, só é possibilitada a partir desses guidelines que vão ser soltos pela NPD ou em situações específicas em que a empresa se comprometa com uma série de consequências. Acho que é no artigo 33. E aí, passando... Tem o tempo ainda, Val? Tem. Passando rapidamente agora... A gente falou um pouco sobre a lei. Agora a gente fala um pouco sobre os desafios de implementação de uma LGPD numa organização, principalmente numa organização grande, que tem presença em vários países. Então, assim, ir diante de uma situação nova, de uma realidade que, na realidade, você não tem um padrão. Você tem que criar o padrão. É como aprender a dirigir sem ter feito a autoescola. Você vai, naturalmente, arranhar o carro, vai até bater, mas o ideal é que a gente acabe não se machucando. Então, quando faz isso, a primeira coisa que você tem que pensar, dentro das atividades de negócio de uma empresa, você tem que fazer um mapeamento. Possivelmente, onde estão esses dados? Quais são os fornecedores que têm esses dados? As bases de dados? Quais são os departamentos que usam dados? Então, a partir disso, você monta um questionário e vai nas áreas. Um a um. Está aqui. Preencha esse questionário para mim? Me ajuda a entender? Porque, às vezes, a partir desse mapeamento é que você realmente vai conseguir identificar o que a gente chama de red flag. Eu tenho uma situação aqui, eu tenho um dado sensível aqui que pode comprometer completamente a operação e eu tomar uma multa de 50 milhões de reais. Então, essa fase inicial, esse mapeamento é só para a gente ter uma fotografia da nossa realidade. E aí, aplicando, obviamente, a regra de pareto, eu vou focar nos 20% que me dão um risco aqui de 80% do meu business. E aí, com base nesse mapeamento, a gente vai exatamente avaliar e ver onde a gente precisa focar primeiro. Ninguém aqui vai resolver todos os problemas da humanidade. A gente precisa, pelo menos, trazer um juízo de realidade com formação mínima, para que, quando a lei entre em vigor, ninguém fique exposto a uma sanção severa. Treinamentos. E essa aqui foi a minha realidade por muito tempo. Eu lembro uma vez uma palestra que eu fiz que estava a ex-senadora, aquela do Partido Verde, Heloísa Helena com Chico Mendes. Não, não fui numa palestra. Eu vi ela falando. Quando vieram as leis de direito ambiental e as pessoas falando, aí, Helo e Chico Mendes falaram, pô, isso aqui é o quê? É de comer? Então, assim, primeira coisa que você vai e tenta criar cultura num país em que não tem a cultura de privacidade, você começa a tentar mostrar a importância da lei, da necessidade de você criar um planejamento de dados. As pessoas olham com aquela cara assim, nossa, o que é isso? É de comer? O que é isso? Na realidade, ninguém entende. E hoje, o meu grande orgulho na empresa que eu trabalho é que 90% das pessoas que lá trabalham, elas já têm noção do que é e toda vez que tem uma situação específica, elas automaticamente já procuram os advogados da equipe. A doutora Flávia, que está ali, que trabalha comigo e já está bem familiarizada com a situação. Isso é bom, porque se eu posso dar um conselho para vocês que estão começando a trabalhar com isso, é conscientização, cultura, 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 cultura. A gente muda um padrão, um hábito, um comportamento, influenciando a cultura. Então, a gente tem que, de alguma maneira, influenciar para que haja essa virada de chave, porque as pessoas ficam mais accountable, elas acabam se tornando mais, elas te ajudam. Na realidade, como a Roberta colocou, isso é um projeto que envolve várias áreas da empresa, não é um advogado, não é o cara da informática, então, ela diz respeito a todo mundo. A empresa precisa fazer negócio, mas ela precisa cumprir a lei. Os ajustes no processo, naturalmente. É óbvio que uma área de segurança, se ela não estiver em conformidade com a lei, a remediação ali vai ser mais simples, do que uma área de marketing que está captando uma série infindável de pontos de dados, que a gente fala. Então, vai exigir um esforço, talvez, maior. Você vai ter que propor mudanças nos processos, para exatamente garantir essa aderência. Governança. A partir disso, você desenha qual é o fluxo adequado de aprovação do caminho daquele dado na empresa, até a eliminação daquele dado, quando ele for mais necessário. Obviamente, se você precisar, por conta de uma obrigação adicional, você deve reter o dado, porque, na realidade, a LGPD é uma lei de superposição, ela não tem o poder de revogar nenhuma outra lei. Se eu tenho uma obrigação fiscal de reter um documento por 10 anos, a LGPD não pode dizer que eu tenho que descartar esse dado em um ano, por exemplo, embora ela nem venha com prazo. Ela fala do ciclo de vida útil do tratamento. Políticas e documentos jurídicos. Então, a gente tem que trabalhar em desafio numa multinacional. A gente falou aqui, lei americana do sistema financeiro. Dados bancários na lei americana são dados sensíveis. Na LGPD não são dados sensíveis. Trabalho numa multinacional. Eu tenho que criar uma política que seja, faça sentido. Talvez, no Brasil, eu tenha que tratar dados bancários como dados sensíveis, para exatamente não ter um choque de... Imagina, toda hora tem que olhar assim, não é? Então, isso aí são pensamentos que a gente tem que ter na hora de elaboração das políticas. Documentos jurídicos, as cláusulas, que a gente vai ter que prever nesses documentos. Obrigação de recall, tem um vazamento. O cara tem que me avisar em quanto tempo, vai ter que trabalhar comigo. Vai ter que contratar um seguro. O mercado já está começando a oferecer seguro para isso. Então, é parte da customização do trabalho jurídico. Acho que é isso. Procurei ser bem... Acho que eu consegui cumprir o tempo. Fantástico. Doutora Roberta, agora você tem o restante do meu tempo para complementar isso. Obrigado, gente. Obrigado. 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 Obrigado.